Eu assisti muito com o que a gente tem falado aqui dentro do IQR sobre ser uma empresa orientada a dados, né? Deixar de ser intuitiva, deixar o achismo um pouco de lado, né? Para que os dados de fato te orientem ou sejam uma base para tomadas de decisões mais assertivas e efetivas, fazendo uma melhor gestão financeira do resultado de tudo isso. E aí, cara, o que eu queria ver, assim, na prática, porque a gente está aqui dentro da Toca agora, a gente está com um grupo de empresários aqui, enquanto a gente grava esse IQRcast, e é um dos assuntos que a gente tem trabalhado o seguinte, na prática, como é que você faz, ou como é que você fez essa transição ou esse aculturamento de um marketing mais estratégico orientado a dados em uma empresa ou em um time que não estava muitas vezes preparado. negações, objeções, você perdeu time, você tem que montar novo time, na prática, você usa a ferramenta, como é que seria o início de uma empresa de transição para uma cultura de dados olhando o marketing, olhando a matemática dentro de um marketing e, principalmente, trazendo o resultado, né, Gil? Como unir as duas vertentes com uma sinergia, né, e alcançando a meta, o ponto B estipulado. E entregando o resultado para o investidor, entregando o resultado, porque a empresa está cobrando... Para todos os stakeholders, né? Para todos os stakeholders, né? Para todos os stakeholders. Então, assim, como é que a gente começa as coisas, né? Na minha última passagem ali pelo varejo, tem uma clareza ali muito boa para a gente poder contar um pouquinho aqui. Então, os primeiros pontos, a gente não tinha grandes pesquisas sobre consumidor, persona, que é uma das coisas importantes do marketing, mas que muita gente, inclusive, pode estar nos ouvindo agora, às vezes não tem definido. A gente não tinha definido personas, a gente não tinha definido tom e voz de marca, a gente não tinha definido uma série de coisas que são importantes para a gente iniciar o guide da marca. E o que é montar um guide da marca? É já começar a culturar as pessoas para dizer assim, o IQR laranja não é por acaso, ele tem um porquê. E aí, é por conta disso, disso e disso, impacta o consumidor desta forma, isso vale para qualquer marca. Então, nós não tínhamos isso. Nós estamos no mundo hoje de rede social bastante importante. Como responder? A pessoa que está respondendo ali hoje, ela tem que responder, não por ela, mas dizendo pela marca. E quando a gente fala disso, com as mudanças das pessoas, isso é convencional, isso é normal em toda empresa, todo mundo que sentar ali para responder, ele deveria responder de uma mesma forma, porque a resposta está vindo da marca. Então, a marca, ela fala obrigado, obrigada, outra coisa. A marca diminui as letras, as palavras, ela reduz as palavras quando está escrevendo na rede social ou não? Parece pontos de besteira, mas isso reflete muito no consumidor. Porque cada touchpoint com o consumidor, ele é um ponto de contato importante para a criação da marca. Então, quando a gente começa a olhar para esses pontos, a gente começa a ter um endereçamento maior de que dados começam a ser importantes para a gente desenhar a comunicação, que é de onde começa o marketing. O segundo ponto é a gente começar a trazer a matemática para o negócio. Aí, como é que a gente pega esses dados para levar? Quais são os dados que a gente tem de performance? Quais são os dados que a gente tem de concorrência? Quais são os dados que a gente tem de investimento? Investimento no marketing, a linha de marketing, é uma das grandes linhas de despesa, olhados por muitas empresas como despesa, uma grande linha, e que ela precisa ser tomada com bastante cuidado. Um investimento mal feito no marketing é um ponto de grande despesa com pouco retorno. Então, são pontos que são extremamente relevantes para a gente poder começar bem a estruturar as coisas. Um ponto que é muito importante para a gente poder falar aqui é a gente hoje, quem está ouvindo esse QRcast, se for empreendedor, tem a ajuda de uma agência? Não tem a ajuda de uma agência. Se tem a ajuda de uma agência, a gente sabe cobrar a agência, a gente sabe o que pedir para essa agência, principalmente quando a gente fala de performance, de marketing, que é a gente traz os dados. Muita gente investe hoje no Google, na Meta, no Instagram. Quando a gente fala desses investimentos, como estão sendo feitos esses investimentos? Qual é o ROI que isso está trazendo? Retorno sobre investimento. A gente poderia listar aqui, passar uma tarde inteira falando só de QPIs de marketing que a gente tem hoje para poder mensurar cada real que é investido no negócio. Mas precisa começar do começo. E começar do começo é, quais os dados que a gente tem disponível hoje na mão? Temos dados? Não temos dados. Temos dados e não olhamos para os dados? São confiáveis. São confiáveis, não são confiáveis. São confiáveis é um ponto importante. Como olhar os dados, mais do que ter eles, é saber como olhar. Porque trazendo para o mercado imobiliário, você mencionou a questão de persona, a questão de comunicação, eu acho que casa muito com quem está com a gente no mercado imobiliário e entender para quem ele está comunicando. Porque cada imóvel tem um nicho específico, tem um PCI, que é o que a gente chama aqui na metodologia de perfil de cliente ideal. Então, você conhecer o seu público para poder saber como você vai se comunicar, que tipo de imóvel que você vai oferecer, em que canal que ele está, também faz muito sentido com isso que você está falando. e mais do que fazer, é entender o resultado disso. Você tem os dados, mas você sabe olhar? Você sabe entender o que ele está te dizendo ali para você adequar a sua estratégia? E olha a importância, né? Os dados serem confiáveis, todos eles, até de definição de PCI. Pior do que não ter o dado é ter o dado errado. Errado. É a genização dos dados. Porque ter o dado errado te faz tomar decisões que vão para um caminho completamente diferente daquele que deveria ir. E você acha que está indo certo. Isso é o pior. E falando de varejo, isso é exponencial, né? Porque o investimento, a escala dele é muito alta, né, cara? Você pegar um caminho, você pegar um dado, analisar esse dado de forma, não da melhor forma, ou se dar no seu confiável, não te dar de fato a informação que você precisa para tomar decisão, ou você interpretar errado, como a Giovana falou, isso vai, além de um custo financeiro, é um impacto na marca muito alto. E o varejo tem isso muito, né? A marca, ela tem um valor muito alto, para além até do próprio produto que ela vende muitas vezes, né? Porque muitas vezes o varejo, ele vende produtos iguais, né? Então, a marca é o que traz o diferencial. Por que eu compro num lugar ou eu compro no outro? Se eu quero fugir do preço, é a marca. E aí, a marca é extremamente importante, um erro nisso dá uma dor de cabeça grande.